Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz, essa eu fiz, essa eu fiz para as nobinhas It's time to carry on Open your heart, set your mind at ease Tá ligado não? Tá ligado não? And you'll be free, we're gonna rise, rise Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Mais o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mais o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mais o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Já tá tocando? Tá ligado chapadão Solta, solta com a chorrada mistura com o tambuzão E aí, eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz, essa eu fiz, essa eu fiz para as nobinhas It's time to carry on Open your heart, set your mind at ease Tá ligado não? Tá ligado não? And you'll be free, we're gonna rise, rise Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Já tá tocando? Tá ligado chapadão? Solta, solta com a chorrada mistura com o tambuzão T-T-T-T-T-S, vai lá, nunca descer